salve salve rapaziada é gay vem aqui pro meio que eu só consigo subir do lado esquerdo eu só consigo subir desse lado, vem pra cá ó gay é que a moto é alta né cara ai frio da porra frio da bexiga viu então fechar a viseira aqui frio da porra na tá filmando é? oi? tá filmando é? tá tá filmando é? Foi o maior tempo de você postar vídeo, velho. Tem um na casa de... Pra quem não sabe, esse aqui é meu primo. Tem um na casa dele, na piscina, lá com o pessoal. Acho que ele vai estar saindo hoje. E amanhã vai estar saindo hoje. Cara, pra ele, caralho. Ai, caralho, filho da porra. 97. Na loja. Aquele programa demora pra marchar? Depende da internet. Lá na tua casa demorou 8 minutos. Os moleque da bike. Então é isso aí, dá aquele like, fortalece aí, tamo junto.